Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o último garimpo do ano lá na Renner. Cara, vocês estavam me pedindo para fazer mais um vídeo e tal de looks para o final do ano e aí eu resolvi fazer o último garimpo do ano em algumas lojas de departamento. Essa semana vai ter vídeo todos os dias aqui no canal, vocês estão estranhando né, segunda-feira e eu aqui. Para quem já é inscrito aqui no canal sabe que dia de vídeo é domingo, terça e quinta. Então, hoje segunda eu estou aqui, mas a gente vai ficar a semana inteira junto, beleza? Então, já deixa o seu like aqui, você que está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui, curte conteúdo de moda masculina. Cara, tu está no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Nesse primeiro look eu coloquei essa camiseta rosa tom pastel. Agora no verão, cores claras e tom pastel é sempre uma boa opção. Então, peguei lá esse rosa, esse tom pastel, estava muito irado. E tom pastel combina muito bem com jeans. Então, se você estiver na dúvida aí como usar o tom pastel, cara, vai para o jeans que não tem erro. E aí, cara, eu encontrei, eu sei, a gente está no verão e tal, aqui no Rio de Janeiro principalmente, está um calor danado. Danado, seria impossível colocar essa camisa jeans aí por cima. Mas, enfim, existem outras regiões aí do país que pode ser que dê para você colocar essa camisa jeans aí por cima. Também, né, a gente vai acabar o verão e aí vai começar o outono, a primavera, vai começar já a dar uma esfriada. Então, fica aí a referência na sua mente aí, cara, de usar dessa maneira o tom pastel. Se colocando uma bermuda jeans e essa camisa jeans fica, ó, irado. Segundo look, coloquei esse short branco. Galera, se liga aí no comprimento desse short. Quando você for comprar um, esse é um comprimento ideal que está em alta agora. Por um bom tempo, esses shorts mais curtos aí, acima da coxa, no meio da coxa, eles vão ficar aí com um bom tempo com a gente. Aproveita que lá na Renner tem, porque encontrar esses shorts mais curtos em loja física é tipo achar agulha no palheiro. Eu percebo que essas lojas estão, sei lá, acho que eles estão com um pouco de medo de investir nesses shorts mais curtos. E aí acontece que as lojas do Instagram estão fazendo a festa, que a gente mais vê por aí são lojas no Instagram vendendo esses shorts mais curtos. Mas, enfim, pega aí a referência dessa medida e pode ir fundo. E aí, pra completar o look, eu coloquei essa camisa aí com estampa floral. Cara, esse azul tava muito irado. E esse look aí, um chapéu Panamá ficaria bem interessante. Vocês estão me pedindo pra fazer um vídeo só de chapéu e tal? Tô bolando aí pra fazer um vídeo só sobre esse assunto. Mas o que eu posso adiantar sobre chapéu aqui é o seguinte. Galera, quando vocês forem usar chapéu, vocês têm que estar bem seguro, né? Tem que segurar ali o look no carisma, no estilo. E tá bem seguro também da onde você tá, né? Porque, assim, um chapéu, ele pode deixar um look bem estiloso, como ele pode te deixar passar, sei lá, passar uma imagem de ridículo, talvez. Então, você tem que ter bem noção aí pra onde você tá indo, as pessoas que estão com você, né? Pra você, ele, de repente, não ficar desconfortável depois. Mas, pode deixar que eu vou fazer um vídeo... Aliás, se mais gente quiser um vídeo só sobre chapéu, deixa aqui nos comentários que aí vai ser uma forma de eu entender que vocês, de fato, querem um vídeo desse. Beleza? Nesse próximo look, eu coloquei essa calça jogger branca. Galera, essa calça, além de vestir muito bem, ela é muito confortável. E pra completar, ela tinha esse cadastro aí, como cinto na cintura. Curti demais! E aí, ó, já vou dizendo aqui de antemão que esse foi o look que eu mais curti desse vídeo. Me amarrei demais! E aí, eu coloquei essa camisa listrada. No vídeo aí, tá parecendo que as listras são pretas, né? Branca e preta. Mas não, a listra era branca e azul. Um azul bem fechado. E aí, ficou uma pegada neve, uma pegada náutica. Cara, curti demais esse look. Ele ficou muito irado. Pra quem tá procurando, continua procurando o look aí pra virada do ano. Esse look aí é uma ótima opção. Antes do último look, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, quando eu falei lá no início. Se você não curtiu, cara, me dá uma moral. É só você clicar nesse joinha aqui embaixo. A sua mão não vai cair, vai dar tudo certo e você vai me ajudar. Beleza? Nesse último look, eu coloquei essa camisa de botão. Então, olhando assim, parece que ela é de linho, mas ela não é 100% linho. Na composição dela tinha poliéster e tinha algodão. E aí, isso fez ela ficar mais barata. Uma camisa de linho é bem cara. E aí, ela não tá com preço tão alto porque ela não é 100% linho. Então, galera, fica uma dica aqui. Quando você for comprar uma peça de roupa, né? Você vai dar uma olhada. E aí, se tiver muito caro... Enfim, isso você tem que olhar sempre. Você dá uma olhada na etiqueta, na composição do tecido. Pra saber o que você tá comprando e se, de fato, vale aquele valor. Porque, né? Eu já vi lojas, às vezes, vendendo uma camisa que parece de linho. E aí, bota o preço lá em cima. E quando você vai olhar na composição, não é 100% linho. Então, se não é 100% linho, não tem porquê ser tão caro. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais pra frente. Explicando essas coisas. Tipo, você ver qual o valor, de fato, a roupa tem. Assim, isso tirando quem compra roupa por etiqueta. Se você compra roupa por etiqueta, por conta de marca. E aí, vai ser independente do material da roupa. Eles vão cobrar caro porque eles compram pela etiqueta. Mas, se você quer comprar a roupa pelo que ela vale, pelo tecido. Enfim, se quiserem, eu falo mais pra frente sobre isso. Como você olhar na etiqueta, que tipo de tecido. Tem que ser mais barato? Tem que ser não. Geralmente, é mais barato. Os tecidos que são mais caros. Que aí, vale a pena você pagar um pouco mais por isso. Mas, eu não vou me estender aqui pra esse vídeo não ficar longo. E, é isso aí. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso. Deixem aí nos comentários que eu esclareço tudo pra vocês. Como eu tenho feito, no final dos vídeos eu tenho respondido algumas perguntas de vocês. Eu ia responder perguntas aleatórias. Tem várias perguntas aleatórias que vocês me mandam. Aleatórias que eu digo é que não são de conteúdo de moda masculina. Mas, eu tenho encontrado algumas que são perguntas relacionadas à moda. E eu tenho achado bem interessantes. E aí, eu vou responder essas perguntas aqui em vídeo também. Porque eu acho legal aí pra dar uma esclarecida pra galera. E a pergunta de hoje, desse vídeo, é do William. E ele perguntou se as cordinhas de óculos ainda estão na moda. É o seguinte. Essas cordinhas, elas foram febre no verão passado. Assim, foi uma febre de verdade. Em tudo quanto é lugar. A gente via todo mundo usando. Várias... A galera vendia essas cordinhas caras pra caramba. E tinha em tudo quanto é lugar. Só que, nesse verão, essas cordinhas continuam. Tipo, quem curtiu, quem gosta, pode continuar usando. Ela só não é febre como no verão passado. Se tu quiser usar, tu curtiu, pode usar. Vai fundo. Não é brega. Não é cafona. Pode ir sem medo. Beleza? Então, é isso aí. Se você, né, quiser deixar alguma pergunta sobre moda, aleatório, deixa aqui nos comentários. Eu acredito que essa dúvida do William seja de mais pessoas. Porque mais gente me fez essa pergunta. E é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!